Já passei vários bagulho doidão na minha vida O montão falou pra mim que eu não ia subir Fui em frente, batalha e segui de cabeça em vida Agora eu vejo se você vai ter que me aplaudir Eu sou o de cada e minha metáfora alcançada Leonardo da moto com uma registra, sai brilhado A você que criticou, vou deixar só um recado Tu não pode se esquecer o que tu falou lá no passado Eu demorei muito mais, eu cheguei agora Foi raro, dia de luta agora é só dia de glória Tô fazendo mil, sem atrasar ninguém Churrascada com a gata somando a nota de cima Eu faço na pista, faço barulho, canapis E com mulher no meu carro, rolando a sacanagem Ela que é aventura nova em ave do meu mundo Sei que tu é patricinha, mas eu sou teu cagabudo Meu relógio no curso e meu cordãozão de ouro Traje da Lacoste, louco, guaraz no meu pulso Aonde eu passo, ela joga na minha casa De corola do ano, sempre fumando a braba Aonde eu passo, ela joga na minha casa De corola do ano, sempre fumando a braba Corola do ano, sempre fumando a braba Buma, 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 buma Buma, buma, buma A CIDADE NO BRASIL